Você já disse para o seu paciente que a dor lombar dele era algo grave? Eu sou Alessio Novaes, fisioterapeuta, e este é mais um vídeo da série 7 maneiras de falhar no tratamento da dor lombar. Muitos profissionais, por muitas vezes despreparo ou por muitas vezes desconhecimento, acabam dizendo para o seu paciente que a dor na coluna dele é algo grave, proibindo-o muitas vezes ou justificando a dor que ele sente por conta de estar deitado de barriga para baixo, por ter pegado um peso, e na verdade a grande questão é que dor é algo comum, normal, e você que está assistindo esse vídeo possivelmente em algum momento vai sentir dor na coluna, independente da sua idade, independente do tipo de trabalho que você tenha, independente se você dormiu realmente de barriga para baixo ou pegou algum objeto pesado, independente da sua genética. A grande questão é que isso é algo comum e nós precisamos nos acostumar que esse é um processo fisiológico simplesmente de sinal de alerta. Muitos profissionais, querendo justificar aquela dor ou fazer com que o paciente tome alguns cuidados com a coluna, dizem para ele que é algo grave. E isso acaba na verdade provocando um efeito que nós chamamos de efeito nocebo, fazendo com que este paciente acabe considerando que a condição dele é muito pior do que realmente é, fazendo com que o tratamento muitas vezes se torne difícil, e ele vai ficando com medo de se movimentar, fica com medo muitas vezes que um profissional o avalie e trate, fazendo com que ele evite de fazer atividade física. Então quando a gente traz para um paciente, dizendo para ele que é algo grave, quando na verdade não é, eu estou prejudicando de forma considerável o tratamento deste paciente. Se falando das dores lombares, a gente considera que apenas 5% dos casos das dores levam realmente a um, por exemplo, a um procedimento cirúrgico, ou que muitas vezes nenhuma cirurgia poderia resolver. São casos muito raros, uma quantidade de pessoas muito pequenas. A grande maioria, infelizmente, está sendo o que? Maltratada. Porque ela está sendo mal diagnosticada. Então se eu avalio mal, eu vou tratar mal meu paciente. São pacientes que vão ficar numa clínica fazendo atendimentos, 20, 30, 40, 100 atendimentos. Quando muitas vezes esse profissional, esse paciente, poderia muito bem estar realizando diversas atividades em casa, sob a orientação de um profissional, sendo empoderado, tendo condições de fazer o seu tratamento, e pensando em uma mudança de estilo de vida. Obviamente, uma avaliação se torna muito importante nesse momento. Muitas pessoas confundem cólicas, por exemplo, cólica renal, uma cólica abdominal, e essas dores, elas podem ter o que? Referidas na lombar. Trazendo ali essa dor nessas regiões, e o paciente muitas vezes não sabe por que. Está sentindo a dor, e o profissional não investiga, e acaba trazendo ali, olha, isso é muito grave. Então, a reflexão que eu trago nesse vídeo é justamente essa. Não fale para o seu paciente que a dor na coluna é algo grave, mais sério, do que outras dores que nós temos no restante do corpo. Isso não é uma verdade. Então, a preocupação em trazer informação de qualidade, informação verdadeira para o nosso paciente, é algo que vai fazer com que o seu paciente melhore rápido. Portanto, não diga para ele que o problema da dor na coluna dele é grave, quando na verdade não é. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui seu comentário. Divulgue para os amigos. Se inscreva aqui no canal. Aperta aqui o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais. Aperta aqui o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos.